Mococa é a sexta cidade de 16 cidades que o João Paulo Molim vai visitar divulgando a Expo Agro. Mas temos muita história pra proziar aqui, né? Demais. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado por estar aqui contando um pouquinho dessa história, do lançamento, da minha carreira. Então, prazer muito grande. Prazer você receber aqui no Cenário, né? Afinal de contas, o Cenário se tornou cenário de grandes músicos, grandes shows, grandes eventos, eventos de qualidade. Seja bem-vindo. Como que é essa divulgação que você faz da Expo Agro? Então, essa divulgação da Expo Agro já tem oito anos que eu tenho essa parceria com eles. E faço em toda a região. Levo os lançamentos oficiais da Expo Agro pra toda a região. Hoje aqui em Mococa é o sexto lançamento. Amanhã faço em Campos Gerais, Domingos Santa Cruz da Prata, aí depois Paraíso, Campinas e vai algumas outras cidades, que são dez cidades que ainda restam pra fazer o lançamento. E a gente passa divulgando a festa todo ano, a gente traz alguns brindes da festa. Pra sortear pra galera. Ingressos também? Ingressos também. E as músicas? Você toca músicas que vão se apresentar na Expo Agro ou não? Músicas autorais? É, eu tenho música autoral também. Eu já tenho dois DVDs, três CDs gravados. O meu show, basicamente, 90% são músicas dos artistas hoje que estão tocando, né? Mas as minhas músicas também. Então a gente faz um catado de tudo. A grande maioria dos cantores aqui que vão estar na Expo Agro, eu toco todas as músicas. Mas tem outros também que não estão, que estão no repertório também. Qual que é a música que o povo mais curte hoje? Que o povo mais pede pra você? Hum, hoje em dia tem várias, hein? Tem, ó... Mulheres tão arrasando, né? Então, inclusive, é uma dessas. A Lauana, Lauana Prado, ela tem uma música que chama Cobaia. É uma das músicas mais tocadas hoje. Tem... O que mais? Sua e sua? Minha? Eu já tive uma música que trabalhou bem legal na região, que chama Ninguém Dorme. Tem uma que chama Ai Adoro, Depende de Ti. Agora, no momento, eu tô trabalhando uma música que chama Só Não Vale Se Apaixonar. E A Greve de Amor, que vai sair meu clipe agora, o mês que vem. Ai, cara, lança esse clipe no meu programa. Vai ser um prazer. Como que é essa greve de amor? É uma greve de amor ou é uma greve daquele amor? Essa música conta a história de um casal, onde a mulher fica fazendo aquela... como se diz? Dando trabalho um pouquinho, sabe? Vou cantar o refrãozinho dela pra vocês verem. Até onde vai essa greve de amor? Não para de rolar na cama. Tá querendo, mas não me chama. O desejo tá claro. Nesse quarto escuro e aí vai morrer de tesão e orgulho. É isso. Eu costumo... Nossa, adorei. Eu costumo brincar que música sertaneja é muito de corno, mas eu tô percebendo que é bem de amor também, né? É de amor, mas tem muita cornice também no meio, né? É que a vida real tem também, né? Demais. Agora, não dá pra entrevistar o João Paulo Molim e não citar o pai, o avô, que foram mocoquenses, né? E músicos. Com certeza. O Pezinho até falou de uma música, eu não tô lembrando, é uma música famosa no carnaval que era do seu avô. Então, teve uma marchinha do meu avô, que parece que foi campeã aqui num carnaval. E hoje o pessoal tá... E eu passo vergonha porque eu não sei. Eu passo mais vergonha porque eu não tô lembrando. E eu tava, que nem eu tava te contando aqui, eu tava em Campinas há duas semanas atrás, e uma mulher veio me falar que ela é de Mocó, que mora em Campinas, e veio falar dessa música do meu avô. E tem meu pai também, né? Que já teve a música Sereno dele, que foi uma música que tocou muito no Brasil. Qual que é essa música? É, que foi tema da Estupro do Cupido também. É aquela... Sereno da madrugada, caindo no meu caminho. É dele? É dele. E fez com o Mazarop também. Eu adorava o Mazarop. Era muito legal. E tem tudo guardadinho lá em casa. Vamos fazer qualquer dia uma história. Vamos embora, com certeza. Então, com você, João Paulo Molim. Ninguém quiser te acompanhar, te seguir. Ó, por favor, me ajudem nas minhas redes sociais. Instagram, João Paulo Molim. Facebook, João Paulo Molim Oficial. Tu expôs João Paulo Molim, lá vai aparecer. E pra quem acha que é Molim, ele falou que pode ser Molim ou Molim, tudo bem. É Molim, Molim, Molã. Cada um fala de um jeito. Molã fica mais chique, né? Meio francesado. É, Molã, eles falam que é francês. Então, com vocês, no cenário, divulgando a Expo Agro, João Paulo Molim. Posso, no meu programa, depois, sortear algum brinde da Expo Agro? Claro, claro. Vou deixar um brinde pra você. Quem assistir, verá. Eu faço uma live depois. Vamos deixar um ingresso pra você? Uh, arrasou, arrasou. Então, tá combinado, tá marcado. Quem compartilhar o vídeo, concorre ao ingresso. Vixe, arrasou. Obrigada. Obrigado vocês. Valeu. Valeu. Isso que vocês vão ver é um pouquinho do que a gente faz em nosso dia a dia. O maior amor e o maior carinho pra vocês. Até onde vai essa greve de amor? Não para de rolar na cama. Tá querendo, mas não me chama. O desejo tá claro. Nesse quarto escuro e aí vai morrer de tesão e orgulho.